Olá, bem-vindos ao SaborIntenso! Hoje vou fazer a tarte de bacalhau com alho francês e pimenta. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1 base de massa folhada para tartes 1 lombo de bacalhau demolhado em água fria 2 partes brancas de alho francês cortadas em rodelas finas 120 gr. de chouriço de carne cortada em cubinhos ½ pimento vermelho grande cortada em cubinhos Salsa picada 70 gr. de rodelas de azeitonas pretas 2 colheres de sopa de azeite 4 ovos 250 ml de leite 200 ml de natas Sal e pimenta Limpe o bacalhau de peles e de espinhas e desfie. Numa frigideira, leve ao lume o azeite e o óleo francês Mexa e deixe refogar até que o óleo francês amoleça. Ao óleo francês, adicione o pimento e o chouriço. Deixe saltear em lume forte durante 1 minuto. Passado 1 minuto, adicione o bacalhau desfiado e salteie tudo muito bem. Por fim, junte as rodelas de azeitonas e a salsa picada. Misture tudo muito bem e depois de tudo bem refogado, retire do lume. Parta os ovos para uma tigela. Junte as natas e o leite. Tempere com umas pedrinhas de sal e pimenta. Mexa muito bem com uma vara de arames até que tudo fique bem misturado. Estenda a massa numa tarteira com 30 cm de diâmetro e funda movível. Acalque bem. Por cima da massa, espalhe bem o recheio. Eregue tudo com o molho. e deixe cozer durante 45 minutos. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer durante 45 minutos. Depois da tarte lourinha e bem cozida, retire e desenforme. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.